Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. A gente tem acompanhado a busca da Ucrânia por caças ocidentais e hoje mais cedo a gente até viu aqui que a Alemanha vai decidir já nas próximas duas semanas um possível envio de jatos de combate, provavelmente caças Eurofighter Typhoon. E agora acaba de surgir uma opção bastante interessante e que pode se dizer até que é a melhor opção para a Ucrânia até o momento. A gente vai explicar o porquê disso já já. E isso porque a Austrália acaba de confirmar sua predisposição para ceder 41 jatos FA-18 Hornets que estão atualmente desativados. A Real Força Aérea da Austrália retirou gradualmente seus Hornets em favor do caça furtivo F-35, dos quais encomendou 72 unidades. E esses F-18 aposentados estão armazenados em hangares e, segundo relatos, essas aeronaves serão destruídas ou vendidas para uma empresa norte-americana que usaria os caças como agressores no treinamento de novos pilotos militares dos Estados Unidos. E mesmo tendo sido retirados, esses FA-18 estão operacionalmente em condições de voo e poderiam ser enviados à Ucrânia, assim como foi o caso dos MiG-29 eslovacos, que a gente viu aqui que haviam sido retirados, mas que ainda estavam em condições e foram enviados. E o mais interessante é que esses Hornets australianos foram atualizados para um padrão A++, com muitas melhorias, incluindo um radar aprimorado e a capacidade de transportar praticamente todas as armas do arsenal norte-americano, como o míssil de médio-longo alcance AIM-120, bombas como a Paveway-2, JDAMS, mísseis antinavio Harpoon e até o míssil de cruzeiro AGM-158, que tem um alcance de até 370 quilômetros. E além disso, um outro fator interessante é que durante a sua vida operacional, esses Hornets nunca foram expostos ao desgaste da operação em porta-aviões, e com isso também nunca foram expostos à maresia, e por isso estão em boas condições. E há alguns fatores também que tornam a opção do FA-18 como uma melhor escolha em relação ao F-16. Assim como o MiG-29 e o SU-27 operados pela Ucrânia, o FA-18 é um jato bimotor, que também se destaca no manuseio em baixas velocidades. Ele possui um trem de pouso extremamente resistente, compatível com uma operação em porta-aviões, que também é mais adequado para a infraestrutura de aeródromos da Ucrânia da Era Soviética e para operações dispersas e em pistas improvisadas. E se a Austrália fornecer um primeiro lote de caças, isso daria aos Estados Unidos e seus parceiros a cobertura de que precisam para contribuir com centenas de seus FA-18. que já foram retirados ou que estão em processo de desativação do serviço ativo nas suas respectivas forças aéreas. Bom pessoal, a gente segue de olho nessa saga da Ucrânia por jatos ocidentais e caso surjam novas informações ou confirmações, a gente divulga aqui para vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição e amanhã tem um vídeo novo por lá e esse vídeo vai envolver o famoso F-14 Tomcats. Então não percam, o vídeo amanhã vai estar imperdível. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja e lá, além das miniaturas, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.